Assassin's Creed Mirage lança amanhã e eu fui disponibilizado pela Ubisoft com esse jogo para poder trazer a minha opinião aqui pra vocês, minha review aqui pra vocês e né, eu inclusive consegui nesse tempo platinar o game, então eu vou falar sobre a review do jogo, muitas coisas sobre o jogo também vou falar consequentemente da platina aí, do tempo, duração, etc, pra galera que também gosta disso né, aproveitar de conseguir essa oportunidade aí de platinar né então, muito obrigado Ubisoft aí, vamos falar do Assassin's Creed Mirage porque eu tenho aí boas coisas pra falar pra vocês na minha experiência então antes de começar, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal e vamos falar de Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Mirage é um jogo que seria uma DLC do Assassin's Creed Valhalla, entretanto ele foi tirado disso e foi feito um jogo stand-alone até então eu tinha um pouco de receio pela questão de tamanho e tal do jogo, pelo fato de que ele tá custando apenas 50 dólares tanto na antiga ou na nova geração, o que é um pouco impressionante né, porque tipo, na nova geração ele tá 20 dólares abaixo do preço recomendado o que me levou a crer que esse jogo seria bem menor assim, em questão de tamanho, e eu vou falar pra vocês que ele é maior que muito jogo single player por aí tá, a gente vai comentar sobre o conteúdo do jogo, isso me surpreendeu o Assassin's Creed Mirage tem como personagem principal o Bassin, que é um personagem que tem extrema importância na história do Assassin's Creed Valhalla e que vai ter extrema importância nos próximos Assassin's Creed que vão sair, pra quem acompanha a história e aqui a gente tem a história dele, né, desde a sua era mais jovem assim, né, até ele entrar como assassino no credo dos assassinos e tal e toda a trajetória do Bassin, a história começa bem ali, interessante né, impactante e você já fica assim logo no início bem assim, putz, que loucura que acontece aqui e aí o jogo começa a progredir, onde assim, o ritmo da história cai um pouquinho mais e você no final tem mais um outro ápice assim, tá e enfim, essa daí é a história base do Assassin's Creed Mirage mas vamos falar de coisa boa, ponto positivo desse jogo, porque já era bem prometido, né que esse jogo, ele voltaria às origens do Assassin's Creed antigo ou seja, esse jogo tem duas coisas que os fãs atuais, alguns fãs atuais curtem nada de RPG, esquece, esse jogo é zero RPG, esse jogo é basicamente uma ação-aventura, tá e um jogo de escopo muito menor em quesito mapa a gente ainda é um jogo de mundo aberto, mas ele volta naquele mundo aberto que a gente tinha de Assassin's Creed antigo né, que é uma cidade e no máximo ali arredores, né, ou uma segunda cidade e tal coisa que, tipo, desandou muito, que virou quase um negócio continental os Assassin's Creed atuais é muito massivo de grande, o que era até chato, né, porque é um massivo meio, assim, ruim não é aquele negócio muito grande que a gente fala, nossa, quanto conteúdo, não era, né isso é muito bacana, tá, a gente vai falar do mapa e da cidade mais pra frente mas a gente tem o combate do jogo, tá, que é um combate super simples, mas que funciona muito bem a gente tem o ataque normal, um ataque carregado, que a gente pode causar mais dano e a gente tem o parry, que é uma mecânica que gira muito em torno disso no jogo então os inimigos tem dois tipos de ataque, os inimigos atacam, quando eles atacam eles brilham em amarelo que significa que você tem que dar um parry ou esquivar desse ataque e quando eles brilham em vermelho, que você só tem que esquivar, você não pode realizar um parry nesses ataques é isso o combate, um combate muito simples, tá, um combate direto e que você realiza parry e ataca, né, ou você esquiva e ataca esses inimigos existem alguns inimigos maiores que você tem que atacar as costas dele porque senão você não consegue causar dano mas a variedade são basicamente esses tipos de inimigos é bem pouquinha, tá, mas é um combate bem simples, mas que funciona direitinho, né e claro que a gente tem também o stealth do jogo, que volta aqui, né e agora tem um papel muito bacana, porque o que tava acontecendo nos Assassin's RPG a gente às vezes ia numa área que tinha level alto mano, a gente não finalizava inimigos no stealth de jeito nenhum, mano não adianta, você tinha que upar, fazer um monte de coisa pra você conseguir finalizar os inimigos com um golpe só principalmente os inimigos maiores mano, esquece isso aqui, é que todos os inimigos são finalizáveis com um único hit isso é muito bom, cara, pra você já ir lá e fazer aquele stealthzão do início ao fim se tu quiser porque todos os inimigos serão elimináveis desta forma isso daí pra mim foi algo muito legal e era algo que eu não curtia muito nos Assassin's Creed recentes que eram inimigos que você não derrotava com um golpe, né só tem um inimigo que é uma exceção que isso não acontece mas é meio que justificável que é um inimigo que quando você, tipo, você alopra muito no jogo você tem uns níveis, tipo, de procurada da GTA e no último nível de procurado, este inimigo aparece mas ele só aparece quando você tá num nível muito alto de procurado, tá e aí é um inimigo feito pra você lutar diretamente mesmo você não consegue eliminar ele no stealth ele perde muito pouco HP e aí quando você elimina esse inimigo, você perde todo o seu nível de procurado entretanto, este inimigo, ele não aparece, tipo, em exploração em missões, em áreas que você entra ali pra eliminar tipo, acampamentos, etc esse inimigo não aparece, ele só aparece nesse único específico caso que é quando você aumenta o nível de procurado, tá então fora isso, todos os inimigos são elimináveis com um golpe só o jogo não tem level, nada de level também, esquece level a única coisa que você ganha conforme você faz missões, faz algumas coisas são pontos de habilidade, esses pontos são colocados na árvore de habilidade que é bem tímida por sinal é dividida ali em combate, stealth e nos seus equipamentos ali que você tem, que você pode utilizar falando em equipamentos, a gente tem alguns equipamentos como, por exemplo, faquinhas de arremesso um dardinho que faz os inimigos dormir armadilhas, coisas pra chamar a atenção de inimigos e você pode fazer o upgrade nisso daí e liberar algumas habilidades que você escolhe ali entre 3 habilidades a cada nível que você upa e dessas ferramentas, e aí elas melhoram de acordo com o seu estilo de gameplay aí e em questão de equipamentos, também esquece levelzinho, corzinha, quer dizer tem até que cor mas assim, não é da forma como a gente tem que são vários levels e tal a única coisa que tem dano são ali as armas as armas possuem um dano e você pode fazer 3 níveis de upgrade delas que vai melhorar o dano e o status da arma ali e a armadura, ela só tem status ela não tem defesa nem nada cada armadura dá um status diferente tem uma armadura lá que, por exemplo, te cura quando você tá ali sem combater por um tempinho aí você evolui ela você tem tipo, melhorias desse efeito passivo da armadura tem uma armadura ali, por exemplo que quando eu acerto um parry eu não lembro se isso era uma armadura ou uma arma agora mas enfim, quando eu acertava um parry o status dela, o efeito passivo dela é que o próximo ataque você aumentaria 50% de dano então, o único efeito que você tem é esse é um efeito passivo que fica na armadura ou na arma mas elas não tem necessariamente um dano só as armas, as armas tem dano mas a armadura não tem uma defesa ali que você vai falar, nossa, olha a defesa dessa armadura que pesada, vou usar ela, uso a leve não, nada disso apenas sub-status e a gente tem também, né um item que serve como cosmético que a gente equipa e ele substitui a armadura no visual mas ele não muda nada na sua questão de defesa também nem nada do tipo então o combate é bem uma volta às zonas origens ali, tá a gente volta totalmente às origens do game é um combate bem simples mas que funciona direitinho é legalzinho de fazer e me divertiu do início eu fui um joguinho gostosinho e eu fiquei feliz falando, nossa tô me sentindo jogando um Brotherhood um Assassin's Creed 2 nossa, me deu muito essa vibe eles realmente conseguiram trazer essa vibe aqui e consequentemente a gente tem a cidade de Bagdá tá, que é o mapa é Bagdá é deserto aos arredores ali e o deserto tem alguma coisa ou outra pra fazer mas assim 95% das coisas que você vai fazer nesse jogo inteiro quest, side quest é dentro de Bagdá e isso é muito legal porque comparando novamente com os Assassin's Creed recente a gente tinha muito disso, né vai num ponto, pegava uma quest montava no cavalo colocava o cavalo pra andar automático até tal ponto você podia até mandar ele ir automático e ele seguia a estrada eu ia beber uma água eu ia fazer outra coisa quanto isso era chato demais aqui assim, eu contei realmente nos dedos as vezes que eu utilizei o cavalo pra me locomover automático assim, de um ponto ao outro que eu usei o cavalo basicamente foram 5 vezes por quê? né você tem as quests dentro da cidade e você tem algumas quests que é fora no deserto e essas distâncias são mais longas e aí sim você utiliza o cavalo pra se locomover entre elas porque você vai andar por um deserto de um ponto ao outro não tem nada pra fazer ali só que na cidade a cidade é super densa então, cara você indo de um ponto ao outro de uma quest a outra você vai felizão no parkour aí você encontra coisas na cidade pra fazer coletáveis e tal você meio que até dá uma desperdida no caminho você fala opa, o que é aquilo ali? você vai naquele pontinho coleta acessa uma área que tem um baú e tal aí depois você vai falar agora eu vou seguir a quest principal e você vai fazendo os parkour na cidade locomover com parkour no Assassin's Creed sempre foi muito satisfatório pra mim e aqui 95% do tempo a gente vai estar fazendo isso você pode ser o cavalo dentro da cidade mas pra mim a melhor forma a melhor forma mais divertida é se locomover utilizando parkour não tem como tá e isso ficou muito bom porque como é tudo dentro da cidade tudo ficou muito mais espremido é muito mais gostoso de você se locomover de ponto A a ponto B tem coisas do ponto A a ponto B pra você fazer enquanto você tá se locomovendo o que é sensacional mas o que dá pra fazer na cidade de Bagdá então a gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer né muitas delas são coletáveis tem coletáveis que são facinhos de pegar ainda bem que não tem aquela folha voadora né que você tinha que coletar nos assets que eu odiava aquele coletável não tem isso tá mas a gente tem alguns coletáveis que a gente tem que pegar tá e tem coletáveis que são partes de quests que são sides mas que enfim eu vou falar das side quests depois mas são ali coisas que você tem que coletar então assim tem uma side quest que você tem que coletar livros então você encontra uns pontos aparece ali no mapa tem livro aqui aí você tenta pegar o livro a maioria deles estão meio que por trás de algum puzzle às vezes tá trancado numa casa e você precisa descobrir como abrir aquela casa né utilizar alguns puzzles algumas formas de você acessar algo que a gente já tinha tudo nesses assassins com de antigo né que você usava tipo aquela aquele jarrinho de fogo pra quebrar a parede ou acertar uma faquinha pelo vão da janela tá esse daí não mudou muito em relação aos outros assassins o puzzle de acessar as áreas e tal é igualzinho os antigos e a gente tem também o furto cara o furto é uma mecânica que eu achei muito bacana que você pode basicamente quase qualquer npc que assim a maioria dos npcs né não são todos mas a maioria anda com uma bolsinha então você pode chegar perto deles e furtar você tem um minigame muito rápido né tem que apertar o triângulo no tempo correto você vai furtar aquela pessoa tá e aí você ganha dinheiro assim é basicamente a maior forma de ganhar dinheiro do jogo você vai andando no mapa e você encontra a pessoa opa como eu falei tem muita coisinha pra você ir fazendo do ponto A ao ponto B isso é legal então você vai e furta e tem uma quest que é específico pra você furtar pessoas ali que tem um negócio realmente de valor então você encontra essas pessoas que elas ficam até com um símbolo dourado e você furta essas pessoas geralmente o minigame é mais dificinho de você acertar pra furtar elas mas geralmente elas ficam perto de guardas e tal mas o furtar é muito bacana porque tipo não fica chamando atenção de guardas você furta o npc demora muito tempo pra perceber que foi furtado aí ele chama os guardas aí as vezes você tá longe você nem vê o cara chamar o guarda então é uma mecânica também muito bacana do jogo e a gente tem a volta dos cartazes também como eu falei a gente tem níveis de procurado tipo GTA mesmo e a gente tem os cartazes que a gente pode rasgar no meio da rua e que vai diminuir nosso nível de procurado e é legal que os cartazes diferentes dos Assassin's Creed lá mais antigos tinha cartaz que ficava tipo em topo de prédio dentro de varanda não fazia o menor sentido você colocar um cartaz de procurado onde ninguém via e aqui não os cartazes ficam realmente na rua e você precisa arrancá-los e é bem fácil mas é uma mecânica que constantemente você tá fazendo porque vira e mexe você luta com o guarda alguma coisa alguém testemunha aquilo seu nível aumenta na hora de procurado a gente tem os baús também que em acampamentos de inimigos fortes etc a gente tem baús baús menores que a gente pega recursos que servem pra melhorar a armadura e etc e baús maiores que esses baús específicos eles sempre dão dois tipos de equipamento ou armadura e arma ou upgrade de armadura e arma então esses baús grandes ali que eles tem um símbolo diferente até no mapa dão esses dois tipos específicos de itens que vão ser que você vai pegar no jogo a gente tem as moedas do jogo que são três tipos de moeda essas moedas servem pra você conseguir trocas de favores na cidade por exemplo tem moedas de comerciantes que você consegue explorando ou até furtando NPCs que você pode dar essa moeda pra comerciantes e eles vão dar desconto na loja deles mas tem moedas que você pode usar pra subornar alguém e a vez em quest mesmo você pode subornar alguém e também você pode utilizar essa moeda pra comandar alguns NPCs tem grupos de NPCs tipo um NPC que é um músico então você pode pagar ele com essas moedas ele vai tocar música os guardas vão ali ouvir a música dele ou você pode subornar uma multidão pra entrar em algum local e você se misturar no meio delas enfim é utilizado pra esse tipo específico de abordagem que é bem bacana mas assim tem mais coisinhas pra fazer no mapa mas esse aqui é um overview ali do mapa e é bacana bastante coisinha pra fazer na cidade nada muito reinventando a roda são muitas coisas mais coletáveis mas são até divertidas de fazer e durante minha passagem por Bagdá eu me perdi muitas vezes do caminho do objetivo pra coletar alguma coisa ou outra ali do mapa bem as quests e side quests as side quests elas são meio peculiares porque assim as side quests são muito bem contadas no jogo bem contadas na quantidade você não sai andando e você vê vários NPCs com aquela exclamação na cabecinha e você começa uma side quest que vai pro seu inventário de side quests não as side quests são side quests meio que contribui ao mesmo tempo a história principal pelo menos na questão de evolução do seu personagem que eu falei é de procurar livros por exemplo e é de fazer os furtos mas a gente tem as outras side quests que são chamadas de contos de Bagdá que essas side quests são NPCs que as vezes você encontra no meio do mapa ali e você precisa ajudar ele naquele momento ali sabe tipo se você não ajudar você pode até voltar depois mas essa side ela não vai ficar dentro do seu menu e falar ajude tal NPC então essa side geralmente conta uma historinha bacana até são side quests mais bem pensadas e nenhuma é side quest daquela feita pra fazer volume todas tem uma historinha tem uma situação bem diferente do comum e a gente tem os contratos também que são side quests mais assim básicas que envolvem desde você escoltar alguém a você mandar alguém de rasta pra cima a você furtar algum item entrar em algum lugar furtar e esses contratos eles tem requisitos como por exemplo ah você entrar nesse lugar sem ser detectado você ganha um bônus o bônus é ruim não vale muito a pena mas você tem bônus então os contratos são um side quest mais assim simples mas que são divertidos porque envolvem você passar o NPC que é muito legal eu adoro contratos de assassinato sempre é muito legal e furtar coisas então é divertido pra caramba só me descoltar que eu não curto tanto e as quests principais elas funcionam em torno de investigação então você começa investigando elas até você encontrar um membro da ordem então sua investigação leva até esse membro da ordem e você meio que tem ramos diferentes então você pode começar uma parte de um membro da ordem específico e depois você investigar outro membro da ordem e aos poucos aquilo vai se interligando e aí você desbloqueia você escolhe ah eu quero matar esse membro agora depois eu vou nesse então meio que você tem caminhos não lineares que você pode fazer da sua quest principal uma coisa bem bacana é que pra você derrotar alguns membros da ordem requer uma investigação pra você fazer além da investigação pra achar ele então as vezes por exemplo aquele membro da ordem tá naquele local mas ele tá muito bem escondido então você tem que entrar naquele local conversar com alguns NPCs interrogar e eles vão conversar com você e falar ah eu ouvi dizer que existe uma parede que tá rachada naquele lugar ali talvez dê pra entrar por ali me falaram você senta escuta uma conversa de alguém falando ah tal pessoa que você quer eliminar por exemplo ah tal pessoa se escondeu no seu aposento que fica no norte e tal dessa construção aqui que a gente tá então você vai coletando essas informações pra você conseguir chegar até este inimigo em alguns casos por exemplo você pode fazer algumas ações que chamem a atenção deste inimigo né tinha um inimigo por exemplo que ele era muito é ele gostava muito de um bem material dele ali e a gente faz uma parada pra aloprar aquele bem material dele e ele aparece na hora boladaço e aí você vai e passa a lambida nele então é bem legal essa estrutura né porque você só não chega naquele local e vai eliminar o inimigo não você ainda tem que tentar expor ele fazer ele sair porque as vezes ele tá muito bem escondido ou ele tá escondido você não sabe aonde então você precisa invadir o lugar derrotar guardas né descobrir onde é que tá enfim tá então é legal a quest principal ela assim a história em si né a motivação desses inimigos não é algo tão incrível assim né em nenhum momento eu fiquei com muita raiva de nossa eu quero eliminar esse cabra não mas a investigação em si é legal beleza vamos falar de platina tempo de jogo aqui quanto tempo eu levei pra zerar o game o jogo leva em média pra você zerar 20 horas um tempo muito bom tá assim 20 horas eu fazendo uma coisa ou outra no mapa eu não saí coletando tudo não tá agora a platina eu levei 25, 26 horas pra fazer então adiciona 5 horinhas a mais aí a platina consiste em coletáveis basicamente fazer alguns desafios ah eliminar os inimigos utilizando esse tipo de item derrote tal inimigo nada é difícil não tem nada de dificuldade aqui tá em uma gameplay você faz você não precisa zerar mais uma vez não tem troféu que você pode perder nada do tipo e o resto é tudo coletável você tem que completar tudo da cidade é uma platina muito tranquila porque assim é igual a dos outros assassins só que por esse ser bem menor ela é muito mais fácil embora tenha bastante coletável e tal é muito mais fácil muito mais tranquilo de fazer na minha opinião então assim os outros eu desistia não conseguia porque eu ficava muito cansado essa aqui não foi lindo e rápido de fazer deu uma platina boa pra quem busca 100% né tanto que cara eu recebi o jogo faz 5 dias atrás e há 4 tipo em 4 dias com o jogo jogando bastante claro eu platinei então assim é um jogo bem tranquilo de platina tá e leva esse período aí que eu falei tá 25 horas mais ou menos aí né com guias porque eu não tive guias nem nada esse tempo aí cai muito menos aí talvez 22 23 horas tá então o tempo de jogo é basicamente esse um tempo de jogo muito bom pelo preço do jogo inclusive eu achei excelente cara eu fiquei bem surpreendido eu confesso pelo tempo de jogo tá vamos falar de pontos negativos do jogo porque ele tem alguns pontinhos negativos sim o primeiro ponto negativo pra mim foi a dublagem eu não curti muito a direção de dublagem desse game eu não sou expert em dublagem galera mas assim no início eu estranhei bastante ela e depois de algumas horas de jogo eu já não senti tanto eu já ignorava e pra mim não parecia tá tão ruim mas no início eu senti ela meio zoadinha assim eu não sei se foi só impressão minha outro ponto foram as expressões faciais e o molde dos personagens que eu achei cair um pouco no vale da estranheza eu sei que os assassins não são conhecidos por ter belas expressões faciais mas eu tive a impressão de que não teve um avanço do Valhalla e que na verdade algumas vezes o Valhalla me parecia ser melhor que esse aqui principalmente quando o Bassin tá no início do jogo que ele tá mais jovem eu achei meio esquisito a expressão facial do personagem o molde dele me caindo um vale meio esquisito eu não sei explicar as vezes parecia uma cutscene meio genérica não sei mas eu me senti meio estranho com o molde dos personagens não pode ter sido só uma impressão minha não sei mas eu senti mais pra frente parece que eu acostumei de novo também mas foi bem mais pra frente em relação a gráficos por exemplo o molde dos personagens não é muito bonito mas a cidade quando você tá andando graficamente a cidade é bem padrão mesmo ali eu acho que não há um salto em relação ao Valhalla por exemplo mas eu acho que ele também não fica atrás do Valhalla foi o sentimento que eu tive jogando pelo menos andando pela cidade eu só sentia mais um estranhamento mesmo em questão de molde de NPC personagens do game outro ponto que eu não sei se eu posso considerar talvez negativo mas enfim não é um ponto alto do jogo definitivamente é a própria história como eu falei ela começa legal ela começa num ápice bacana e depois ela assenta de uma forma assim que só no final que ela vai dar uma evoluída porque assim os personagens na história beleza tem um personagem ou outro ali que você acha bacana mas eu não me sentia assim por exemplo você não tem vilões você não tem muito conflito entre os personagens igual a gente vou pegar o Valhalla que é o mais fresco na memória mas pô a gente tinha muito mais personagens era o Eivor ali tinha o Seeger tinha o próprio Eivor você tinha personagens muito mais marcantes você tem os inimigos por exemplo cara os inimigos você só aprende sobre eles mas nenhum inimigo você olha você fala nossa que inimigo malvado que filha da mãe nossa vou acabar com a raça não assim se você me perguntar o nome de algum inimigo do jogo eu não lembro até porque os nomes são meio difícil que é árabe mas nenhum inimigo me marcou assim no máximo ali o último que é o inimigo principal mas mesmo assim ele é totalmente esquecível na minha opinião tá então acho que a história assim dá pra considerar ela mais ou menos né não é uma história horrorosa mas ela também não é das melhores não uma coisa que me incomoda e que é algo que a gente tem muito nos assassins cara até hoje só que aqui intensificou mais porque é um jogo que a gente faz muito mais parkour que os últimos assassins aí é que o personagem é muito embananado né a gente tem isso em toda assassins e aqui não é exceção aqui o personagem ainda é embananado você as vezes principalmente quando você tá em momentos mais de euforia que você quer fugir você quer sei lá escapar de um inimigo que tá começando a te avistar o personagem se embanana todo você fica todo embananado ele sobe o que não era pra subir as vezes você só quer falar com o NPC ele vai e sobe as vezes tem um meio fio no chão ele vai e fica andando meio fio igual um gato é irritante um pouco então em alguns momentos sim o parkour se embanana quando você quer fazer coisas bem milimétricas ali você tem bastante personagem dando aquela embananada e por último ponto negativo é a microtransação nós temos aqui microtransação tá padrão que a gente vem tendo com os jogos da Ubisoft são coisas que a loja não tá toda liberada pra mim só tá liberado o kit da da Deluxe mas eu já vi que tem um outro kitzinho que vai aparecer ali na loja e são todos cosméticos mas assim é um jogo single player que não tem co-op não tem nada de multiplayer que mantenha uma longevidade pra justificar a microtransação então eu coloco num ponto negativo embora seja só cosmético tá eu aturo mais cosmético em jogos que pô é um jogo multiplayer que vai se manter por anos aí não é o caso do Mirj né e né bugs cara eu não tive muitos bugs nesse jogo mas bugs que eu posso falar que eu tive foi bugs em roupa de personagem é muita roupa fazendo uma física estranha teve um momento que eu tava andando e a roupa tipo dá aquela estendida e buga na tela que tipo cobre a tela assim rápido você vê que a roupa deu aquela bugada ah outro bugzinho que eu tive foi em relação a npcs tem alguns npcs principalmente o ferreiro isso aconteceu comigo que quando eu ia conversar com ele não aparecia o maldito do botão de interação cara eu não tava sendo tipo em alerta de nenhum guarda e não aparecia então as vezes eu precisava tipo dar uma voltinha no quarteirão e voltar e aparecia o botão pra interagir com aquele npc isso as vezes me irritava cara não acontecia direto mas as vezes acontecia e era irritante então acho que foi o único bugzinho mais pesado que eu tive assim nada muito impactante tá enfim Assassin's Creed Mirage é a volta às origens de Assassin's Creed e ele voltou bem bacana eu senti aquela nostalgia dos Assassin's Creed tá eu curti bastante o jogo do início ao fim foi muito gostosinho de jogar não me senti cansado igual eu tenho me sentido em alguns Assassin's Creed recens embora eu goste deles tá é tão massivo que você fica um tanto cansado fadigado de jogar e aqui não mano foi direto jogando assim cara e foi divertido foi uma experiência muito bacana é assim eu acho que muita gente talvez vá considerar esse aqui o melhor Assassin's Creed dos últimos anos aí que saiu cara então assim eu acho que foi melhor que o Odyssey foi melhor que o Valhalla na minha opinião tá embora adore o Valhalla eu gostei muito da estrutura e eu espero que a Ubisoft adote essa estrutura e mais jogos cara pra falar a real eu nem digo muito dos jogos terem RPG ou elementos de RPG mas eu gosto desse escopo desse escopo mais fechado focado numa cidade no máximo com os ao redor e não focado num quase um continente uma península tá ligado eu gostei muito desse escopo desse Assassin's Creed e eu acredito que a Ubisoft vai voltar mais às origens porque eu acho do meu ponto de vista que esse jogo vai ser bem recepcionado eu espero não ser o cara da contramão aqui porque eu gostei muito do Mirage tá então é um jogo aí que tem bons potenciais de agradar o público principalmente o público que tava ansioso ali pelos Assassin's Creed mais antigos né e espero que a Ubisoft traga mais desse estilo inclusive né elogiar aqui claro o preço desse jogo que eu estou até ficando assim falando mano as coisas estão mudando será não é possível a gente teve uma DLC incrível da Capcom com Resident Evil por 10 dólares chegando a 50 reais a gente tem um jogo de 20 25 horas sendo vendida até na nova geração por 50 dólares né inclusive ele está saindo no serviço da Ubisoft para PC por assinatura no primeiro dia então no PC eu acho que é 40 50 reais você vai conseguir jogar esse jogo e assim eu fiquei bem impressionado cara muito legal essa precificação pela quantidade de conteúdo que esse jogo entrega realmente muito honesto então assim eu acho que vale a pena se você é um fã de Assassin's Creed você gosta dos Assassin's Creed clássicos eu acho que esse jogo realmente vai valer a pena né em relação ao preço caríssimo dos jogos atuais esse aqui está abaixo né então eu acho que sim vale muito a pena jogar o Mirage e é uma surpresinha bem bacana assim né eu estava já esperando bem nesse jogo não sei se eu posso falar que é surpresa né eu estava esperando bem dele pelo que eu tinha visto de gameplay e eu posso confirmar para vocês que sim é um jogo gostoso de se jogar tá mas é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço um beijo no popô até a próxima tchau tchau